É a bebida mais usada pelo ser humano no mundo. É uma nova medicina que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim Eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Ah, eu venho, eu estou interessado nessa área há muito tempo. Eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos. Não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora, as vitaminas e os minerais. Infelizmente, a quantidade de vitamina e mineral nas frutas vem diminuindo. É fácil você entender isso. O solo brasileiro está pobre. Plantou, 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 desde que descobriu o Brasil. Chega uma hora que acabou o selênio no solo. Como é que vai absorver se não tem no solo? O tomate tem menos licopeno, porque não consegue formar aquela quantidade que formava antes. Tem menos iodo, porque o iodo está ficando raro. Então, à medida que os anos vão passando, os nutrientes dos alimentos vão diminuindo. Todos eles. Conclusão, nós estamos chegando num momento que só se alimentar não é o suficiente. Você tem que fazer suplementação de vitaminas e minerais. Porque só os alimentos... Aí a pessoa fala assim, você não precisa tomar vitamina. É só você comer sete tipos de fruta por dia. Levanta a mão quem come sete tipos de fruta diferente por dia. Não vai ter nenhuma mão levantada aqui. Você quer melhorar? Não interessa que idade você tem. O chá verde. O chá verde tem uma substância chamada epigalato de catequina galato. Que é anti-câncer também. Então, pessoas com câncer deviam fazer uso do chá verde no tratamento. Chá verde. É rico em magnésio, melhora o sistema imune. É um antioxidante. Tem o epigalato de catequina galato. Que estimula a gene sirtuína. Estimula o gene da longevidade. Faz você viver mais. É a bebida mais usada no mundo. Sabia disso? É. A bebida mais usada no mundo. Os asiáticos todos usam. Os chineses, os japoneses. É a bebida mais usada pelo ser humano no mundo. Todas as vezes que você coloca um remédio na boca, o corpo não sabe o que fazer com ele. Todas as vezes que você coloca um nutriente na boca, o corpo sabe o que fazer com ele. Quando você coloca uma vitamina B12 na boca, o corpo, desde que corpo é corpo, tem vitamina B12 no corpo. Agora, ninguém tem deficiência de Prozac. Quando você coloca um Prozac na boca, o corpo fala assim, o que é isso? O que eu faço com isso? Você coloca um beta bloqueador na boca, o corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Aí dá um efeito colateral. Me traga qualquer bula de qualquer remédio que você quiser aqui. Eu vou lhe mostrar que tem efeito colateral. Claro que tem. Aquilo é uma molécula estranha. Então o segredo é você conseguir viver sem... Qual é a diferença de um suplemento para um remédio? Eu tomo 14 cápsulas de manhã. Eu viajo o mundo inteiro. Eu vou buscar o meu café, coloco as 14 cápsulas na mesa. Quando eu volto, sempre tem um curioso. Pô, você toma remédio, querido. Eu nunca pus um remédio na boca. Mas isso aqui, isso aqui não. Isso aqui é suplemento. É muito diferente você colocar um suplemento, você coloca um remédio. Tem gente tomando 10, 11 remédios diferentes, tudo intoxicado. Quando eu recebo um paciente que está tomando 10, 11 remédios, o que eu faço? Eu paro tudo. Eles melhoram. A família fica encantada. Esse médico é milagroso. Não, só parei os remédios. Só isso. Porque está tudo envenenado. Pergunte uma nutricionista, um nutricionista, sabe o que você deve comer. O médico, nós não sabemos nem para nós, a não ser que você estude. Eu sou nutrólogo. Eu fui e fiz o curso de especialização em nutrologia, para entender nutrição. Inclusive, estou dando um curso para o médico aqui sobre nutrição. Mas a maioria não está nessa. O médico está focado no remédio. E o remédio mesmo, verdadeiro do seu, é a nutrição certa. Chá verde. O remédio mesmo, verdadeiro do seu, é a nutrição certa. Tá? Chá verde. É a bebida mais usada pelo ser humano no mundo. A partir de agora, você também pode ter acesso a esses nutrientes, passo a passo. Finalmente, revelei todo o mistério que ninguém teve coragem de lhe contar até agora. Clique no link aqui e assista tudo agora. Não quero que você perca nada. Um abraço. Chá verde. O remédio mesmo, verdadeiro do seu, é a nutrição certa. Tá? Chá verde. É a bebida mais usada pelo ser humano no mundo. É rico em magnésio, melhora o sistema imune. É um antioxidante. Estimula o gênero, longevidade. Chá verde. Faz você viver mais. É um antioxidante. Chá verde. Ótimo. E aí